E o Supremo Tribunal Federal, gente, homologou um acordo que busca zerar a fila de pedidos de benefícios do INSS. Por outro lado, a Previdência Social poderá atrasar ainda mais as concessões de aposentadorias. A Kelly Martins tem mais informações. O INSS terá um maior prazo legal para conceder benefícios. O Supremo Tribunal Federal autorizou que a Previdência dobre de 45 para 90 dias o tempo para dar resposta sobre um pedido de aposentadoria. Este prazo é válido para concessão de aposentadoria por tempo de serviço, por idade e o benefício de prestação continuada, pago para idosos e deficientes de baixa renda. A medida não vale para benefícios por invalidez como o auxílio-doença. A espera por pensões por morte passa a ser de 60 dias e do salário maternidade, 30 dias. O INSS, junto com a Advocacia Geral da União, informaram por meio de nota que a medida permite acabar com a fila de espera por novos benefícios. Hoje, mais de um milhão de pessoas aguardam uma resposta da Previdência. Os prazos estabelecidos para análise e conclusão dos processos administrativos do INSS começam a valer seis meses após o acordo judicial ser homologado pelo STF. Esse período servirá de adaptação para que o órgão e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal elabore um plano de trabalho para cumprir as novas exigências. A espera por uma aposentadoria pode levar mais de três meses. A medida também pode livrar o INSS de pagar uma multa por conceder a aposentadoria com atraso. O INSS de pagar uma multa por com o órgão e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, em que o órgão e a Sônia de Pesquena, em que o órgão e a Sônia de Pesquena, a Sônia de Pesquena, a Sônia de Pesquena, a Sônia de Pesquena, a Sônia de Pesquena e a Sônia de Pesquena. Obrigado.